Salve, salve, galera! Voltei para mais um vídeo hoje trazendo exclusividade, produto top, linha Oni Pro, estrobo outdoor RGBW, 1000 watts! A dica agora é para você que procura um produto extremamente top, de qualidade e reforçado para fazer qualquer tipo de evento grande, grandiosos eventos ou grandiosas fachadas, esse estrobo aqui é muito top, ele é outdoor, muito reforçado, pesadão, já possui todos os cabos blindados, muitas funções de cor e é muita potência. Saca agora no vídeo as imagens e os detalhes dessa máquina aqui. Vai lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí, gostou? Quer saber mais? Quer garantir? Acessa já o nosso site www.onelightbrasil.com.br Siga nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e nesse vídeo aqui, dá um joinha, se inscreve no canal e ativa aí as notificações, hein? Valeu e até a próxima! Um abração!